Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago um vídeo completamente diferente do habitual, conseguem perceber mais uma vez que estou num ambiente bem diferente, encontro-me nesse momento numa viatura, saindo de uma entrevista em série de processo disciplinar e, portanto, vou contar-vos mais ou menos como é que foi essa entrevista, entre aspas, e por outro lado, observem quais serão as minhas diligências a serem efetuadas hoje, aproveitei, porque às vezes as pessoas pensam que a minha vida está exclusivamente limitada a gravar vídeos e, na verdade, tenho outras atividades profissionais a realizar e, por conta disso, achei por bem mostrarmos mais ou menos como é que tem sido a minha dinâmica diária. Logo, se for novo no canal, aproveite e inscreve-se, deixe o seu gosto, comentário no final do vídeo, caso goste, claro, ative o sino para que possam notificar sempre que subirmos vídeos novos e compartilhe o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos. E, se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbier. Bem, para hoje eu trago mais uma vez um convidado especial que acompanhou-me nessa entrevista, que currou bem, graças a Deus, e ele é o... Para quem não me conhece, Marcolino da Silva. Vós que já me conhecem, vamos lá! Exatamente. Marcolino da Silva é o meu convidado de hoje. Ele que é um grande amigo desde a universidade e, graças a Deus, a vida nunca me separou. Tem sido alguém que contribui bastante, tem contribuído para o impulso no nosso canal também. Portanto, meu, muito obrigado por tudo. Tem sido um prazer enorme trabalhar contigo. E pronto, conta-nos mais um pouco sobre si, para quem não te conhece, na verdade. Quem é o Marcolino? O que é que faz? Também é jurista, sabemos, né? Ele estudou comigo, claro, ele quer ser jurista, claro. Marcolino é um jovem trabalhador, estudante, não tão quanto aplicado, né? Mas gostam de estudar, é? E o meu dia-a-dia é aquela atividade laboral. Exato. Uns exercícios para não ter uma vida sedentária. E nos cuidando e prevenindo deste ambiente que estamos a viver, que é o coronavírus. Exatamente. Pois é. Muito obrigado por nos conceder esse tempo e já agora estamos de boleia na sua viatura. Uma vez que assistimos juntos a entrevista de trabalho ao trabalhador. O que é que achou? Como é que nos saímos? Qual é a sua percepção? O que é que acha que poderá ocorrer dessa entrevista? De lembrar, para quem está assistindo primeiro, não é que seja uma entrevista para contratar. É uma entrevista de processo disciplinário. É. Pois é. Só para quem não sabe. Isso é, isso é. Pois. Mas foi bom, foi bom. Correu numa linda calma. De ter atenção que alguns dos nossos colegas, amigos e juristas esquecem muito do que é o prazo. Exatamente. Coisa que devem ter muita atenção e cautela. O que pode ser o checkmate do nosso adversário. Exatamente. Mas, em regra, em suma, tudo correu bem. A entrevista foi boa. O que é que vemos uma boa performance. E vamos aguardar o que a entidade patronal vai decidir. Com certeza. Até já podemos ter uma percepção daquilo que é a sua decisão. Exato. Pois é. Bem, o Marco Lino fez bem de referir. É importante que saiba. Para quem é estudante de direito e ainda não teve direito de trabalho. Ou não é estudante de direito. E é um simples curioso. É importante que saiba que, na verdade, a entrevista que nós fomos assistir hoje, em série de processo disciplinário, é aplicada para trabalhadores. Isso mesmo. Em série de processo ou de direito de trabalho, que consiste no conjunto de normas e princípios que regulam a relação jurídica-laboral, nós temos o procedimento disciplinário, que é aplicado, essencialmente, para a aplicação de uma medida disciplinária. Que, em regra, pode ser tanto a redução do salário como o despedimento disciplinário. Portanto, deve sempre precedir de um procedimento disciplinário. E esse procedimento disciplinário tem várias fases. A primeira fase consiste na convocatória, ou seja, quando a entidade empregadora pretende despedir um trabalhador ou pretende reduzir o salário dele, deverá, em primeira instância, aplicar o processo disciplinário e este começa com a convocatória. Convocando o trabalhador, este deverá aparecer no prazo estabelecido na mesma convocatória para poder ser submetido à entrevista. Essa entrevista tem como fim o quê? Simplesmente apresentar a versão dos fatos do trabalhador, se concorda ou não concorda com os fatos que são imputados, e se violou ou não os deveres de trabalhador. Logo, feita essa entrevista, que foi o tratamento que nós vamos assistir hoje, a entidade patronal deve depois fazer um relatório final, e depois do relatório final vai efetivamente decidir e vai aplicar uma medida disciplinar, ou não aplicá-la em função daquilo que for a instrução do próprio procedimento disciplinar. Portanto, é bom que saiba isso. Nós ainda não temos nenhuma matéria aqui no nosso canal de direito de trabalho. Quem sabe um dia falaremos sobre isso. Mas, em linhas gerais, essas são efetivamente as fases do procedimento disciplinar, são os meios essenciais que o tratamento padronal tem para poder despedir ou não despedir um determinado trabalhador. Se for trabalhador e foi despedido sem procedimento disciplinar, meus senhores, saiba que esse procedimento é ilícito, e sendo ilícito pode sempre socorrer-se às instâncias de direito, primeiramente a inspeção geral do trabalho, e se daí não existir consenso entre a entidade patronal e o trabalhador, vamos para o Ministério Público. Se lá também não logramos nenhum êxito, aí iremos posteriormente para o Tribunal. Portanto, são situações muito importantes, que quem sabe um dia nós trataremos aqui no canal, mas em certa, sim, introdutória e sintética, deve ter em conta sempre essas situações. Portanto, foi uma boa audiência, foi uma boa entrevista, nós apresentámos a instalação dos factos enquanto defesa, não obstante, estarmos a acompanhar um amigo nosso. Portanto, foi bom e foi uma experiência boa. Até agora, eu vou em direção ao Ministério da Justiça, em umas atividades para realizar, para dar a saber do resultado de uma associação, para saber se já foi ou não constituída essa associação, e, dali, irei para o Tribunal consultar alguns processos e, posteriormente, a Viana, saber se as empresas que eu estou a constituir lá, no biché único do Ciago, já foram ou não foram constituídas. Então, será basicamente essa a minha atividade. Poderei, se calhar, apresentar para vocês como é que vai ser, quais serão os resultados obtidos, mas como não posso apresentar, nem posso filmar o interior das instituições, porque estaria, claramente, a violar o direito à privacidade, não obstante as instituições públicas, mas não posso fazê-lo sem autorização. Então, não filmarei, mas poderei mostrar-vos a parte externa, para saberem onde é que fica o Ministério da Justiça, onde é que fica o Gé único de Viana, onde é que ficam os tribunais, as salas de cifra administrativa, aqui na cidade de Luanda. Então, ficam atentos. E, meu, e tu vais para onde? Meu, eu também vou por baixo, vou lá para a cidade, vou para a repartição fiscal, porque vou pagar o IVM, já estou fora do prazo, vou pagar com multa, aconselho aos demais, não deixem para o último dia. Exatamente, olha. Pois eu passei mal. Eu já estava comentando isso com ele no início, porque deixamos um vídeo no canal, e eu acho que fiz esse vídeo há 5 ou 4 meses atrás, a chamar a atenção mesmo as pessoas, porque escolhi falar sobre o imposto, sobre os veículos utilizados, com o IVM, porque achei que estávamos quase no prazo, e era necessário que as pessoas tivessem conhecimento que tem que pagar esse imposto, mas pronto, não, viu? Se calhar nem assistiu o vídeo, está aí, afinal só publica, mas não vê os nossos vídeos, não é conta dele. E vai pagar com multa, portanto, para quem ainda não pagou, é bom que vai pagar, e para quem pagou, é bom saber que é um indivíduo exemplar, e não terá multas nenhumas, e no próximo ano, seja mais responsável, mas... Não, eu até sou responsável, e eu te verá visto, só que, as informações não chegaram tão alargadas, como é o pagamento da taxa, como era antes, dessa vez, como é pagar imposto, houve pouca transparência, e claridade na divulgação. Pois é, pois é. Pois é, pois é. pois entanto, eu fiquei na dúvida, se realmente deram para se pagar ou não. Agora estou aqui, vou sofrer um pouco. Pois, vais aguentar uma vista enorme, e vais pagar multa. Mas pronto, o mais importante, é que está tudo, está tudo bem, vais pagar, não vais fugir, ao físico, e o resto, a gente resolve. Bem, então, vamos ficar por aqui, vou depois passar alguns vídeos, como é que está sendo o resultado das nossas atividades, e, vemos daqui a pouco, o sábio, o São Jorge Reis, e este. Aqui fica um conselho, com bons conselhos, faz uma boa guerra. Estamos juntos. Já desci do carro, agora não estou com o Marco, agora, vou andar a pé. Estou aqui nesse momento, na Cidade Alta, vou a caminho do, do Ministério da Justiça, então, bem ligado, estou aqui a andar a pé mesmo, nas camas, esse que aparece aqui, no lado esquerdo, do Ministério da Defesa, e logo a seguir, Palácio da Justiça, agora estou, na Cidade Alta, aqui a passar, do Tribunal Supremo, a minha esquerda, lá mais para frente, está o Ministério da Justiça, vou, em primeiro lugar, ao Ministério da Justiça, porque, como lhes disse há pouco, tenho de consultar lá um processo, pronto, depois ligo-vos. Não vou poder filmar, porque acredito que lá devem ter alguns militares, os militares são muito, têm muitas restrições, e eu não quero ter esses problemas, então. A Justiça, está no meu lado esquerdo, eu vou chegar agora, na passadeira, e vamos logo ver, o Ministério da Justiça, esse que está aqui, ou vai estar à minha frente, agora, exatamente, o Ministério da Justiça, esse, eu vou entrar, e até já, até já, pronto, já saí do Ministério da Justiça, infelizmente, não obtive, as respostas, que eu desejava, ainda, a associação ainda não está pronta, mas é, é isso mesmo, paciência, e, continuar a pressionar, infelizmente, eu já não vou poder continuar, com a gravação, como disse, no, enquanto estive com o Marcos, havia outras diligências, para se fazer, mas, infelizmente, já são, quase 15 horas, as minhas instituições, fecham às 15, e, por conseguinte, eu não terei tempo, de ir até Viana, por exemplo, ou chegar agora, ao Tribunal, porque já está, já deve estar tudo fechado, mesmo, portanto, vamos ficar, simplesmente, com essa, com essa diligência, uma outra ocasião, faço outros vídeos, a gravar, a minha ida, ao Biché Único, e também, ao Tribunal, para consultar, na verdade, no último dia, eu fui ao Tribunal, Supremo, mas agora, eu iria mesmo, ao Tribunal do Comarca, portanto, é tudo, meus senhores, vou daqui a pouco, mostrar-vos, como é que vai ser, a minha ida, a casa de táxi, então, fiquem atentos, até já! e já estou aqui, mais uma vez, na paragem, vou agora, apanhar o meu táxi, apanhar o múlti-perfil, para quem já sabe, quem é esse ônibus, já sabe, para ir ao morro, primeiro, tem que apanhar o múlti-perfil, e depois, apanhar o meu outro táxi, então, estou aqui, na paragem, a espera, a espera desse táxi, e vamos ver, se conseguimos, efetivamente, apanhá-lo, vai se aproximar um táxi, vamos ver se eu consigo, espaço para mim, muito mais fácil para mim, vou ter que esperar o outro, e vamos lá, e vai towardsle a spozir, o múlti-perfil, e vamos lá, e vamos lá, nos vamos lá, e vamos lá, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.